Olá, eu sou a Doutrina Verdade e quero mostrar para vocês hoje o meu último livro, Sem Expressões. Trata-se da coletânea de alguns artigos, mas na verdade são 100, 100 clóricas que selecionei dentre as centenas já publicadas e aqui nós temos inúmeros textos direcionados a vários temas. Eu selecionei alguns capítulos, temos homenagens às pessoas da cidade que me influenciaram positivamente no encaminhamento da minha vida e são aqui homenageadas neste livro. Tem três artigos da área de meio ambiente, três da área política, que é a minha atividade mais recente, temos mensagens de vida e temos alguns do âmbito religioso, já aqui somente da paróquia São Domingos. O prefácio deste livro é do jornalista Marcos Brogna, que atualmente está morando em São Paulo, mas é de Americana e foi editor-chefe do Jornal Liberal. Ele é muito competente e um profissional muito experimentado e ele me dá a honra de prefaciar essa publicação. Tenho também a alegria de ter um texto da professora socióloga, escritora, Benedita Lima Gerratobi, e é a autora do Profácio, uma obra bastante enriquecida, então, com essas duas pessoas muito queridas. Outra novidade nessa publicação é que, para a escolha da capa, eu tive a iniciativa, a ideia, de propor um desafio aos alunos do Universo de Comunicação Visual da ITEC Polivalente Americana, onde sou professora, embora não seja professora desses alunos. E eles aceitaram o desafio e me foram apresentar 20 projetos sensacionais para a arte da capa. E a capa escolhida, a proposta escolhida, foi da aluna Franciele, essa exatamente, que estou exibindo agora. E a Fran surpreendeu a todos, sou aluninha de 17 anos, pela qualidade do trabalho, pela pesquisa que eu fundei aqui fez e pela atualidade. Ela adequou os sentimentos que ela quis expressar aqui nessa capa a tudo que está vivendo no mundo contemporâneo. Este livro está sendo lançado pela editora Bones, uma grande alegria para mim, e o seu lançamento está estimado para os próximos 15 dias.